Aqui tem folhas de bananeira, aqui tem uma bananeira picada, que nem essa aqui, que o mês passado a gente colheu o cacho de banana, depois que colhe o cacho de banana tem que cortar o pé, cortar e picar porque ela vai morrer, ela não vive mais, esse pé de bananeira, ela dá o cacho de banana e depois ela não dá mais nenhuma folha, ela não cresce, o ciclo de vida dela termina, então tem que colher a banana, corta o pé, pica, bota de volta ali, vira esterco para a cepa aqui, porque sempre que uma pé de bananeira desse aqui, antes dela morrer, ela arrebenta ali um brotinho, se não me engano aqui tem um aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, bem pequenininho aqui, essa aqui, essa aqui vai virar um pé de bananeira, que nem esse grandão aqui, que nem essa bananeira aqui, então ela já está dizendo assim, eu estou pronta para dar o cacho de bananeira e vou morrer, só que antes dela morrer, ela arrebenta aqui um pezinho de banana, que é o filho dela, se olhar aqui mais ao redor, deve ter um ou outro, né, geralmente ela põe dois, três, né, pode até botar mais, quatro, cinco, dependendo o tamanho ali da cepa da raiz, né, como ela é nova, isso aqui faz aqui uns três anos que eu plantei por aí, então ela não está muito bem desenvolvida, mas os anos vão passando e ela vai arrebentando esses brotinhos de bananeira, então ali vai virar uma nova pé de banana, essa aqui também, essas duas aqui, elas não desenvolvem muito, porque não pega muito sol, aquela ali, por exemplo, ali foi plantada junto, mas ela não cresce porque ela fica escondida ali, o sol não pega muito, essa aqui, ela acaba botando sombra e não deixa a outra pegar sol, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.